Eu falo de outro cantor, é o Thierry, fez uma linda homenagem a Marília Mendonça, aí sim, né? Linda, Fredão, ele decidiu aí tatuar todo o amor e a admiração que ele tem pela Marília, né? Vamos ver o vídeo dele. Que homenagem, hein? Explica aí um pouquinho. Ah, sabe do amor que eu tenho pela Marília, né? A importância que ela tem na minha carreira. Desde que Rita surgiu, sem dúvida, um dos meus vários sucessos, assim, que fez o Brasil me conhecer. E foi de um comentário na live da Marília. E ela também cantou comigo, Hackear a Homem, que sem dúvida é uma das mais lindas e importantes músicas da minha carreira. Se não fosse ela, não teria ele também, né? Exato. Minha grande referência, uma compositora que virou cantora. E eu teria milhares de motivos pra dizer o quanto que a Marília é importante para mim. O Fredão, explicando aí. Pra quem não sabe da história toda, né? O grande sucesso do Thierry, a música Rita, né? Ô, Rita, volta desgramada. Que viralizou. Gente, foi inspirado no comentário de uma fã durante uma live da Marília Mendonça. Olha só, Fred. Na época, uma pessoa escreveu assim no comentário. Carlos, volta comigo, me desculpa a facada que eu te dei, foi por amor. E aí, gente, esse comentário viralizou. E aí o Thierry se inspirou e gravou a música da Rita, que foi o maior sucesso dele. Pra quem não entendeu, gente, de repente vocês estão aí sem entender nada. Mas dizendo ele que essa aqui é a Marília. Ficou parecido não, Fred? Ô, Fredão. Dizendo ele que ali é a Marília. Dizendo ele que ele tatuou a Marília ali, ué. O Fred não gostou. Tá tudo certo. Eu gosto de tatuagem, bicho. Essa aí... Ficou mais ou menos. Eu posso, eu posso... Seja verdadeiro. Sabe aquele baralho, não tem o valete? Sim. Tô zoando, tô zoando, credo. Você conhece? Botequeira ali, ó. Conhece. Tá parecendo o valete lá. Dama de pausa, tá vendo? Tá parecendo lá. Indica seu tatuador depois, Fredão, que não ficou muito bom então. Não vou falar o nome dele aqui não, porque senão ele vai ficar muito cheio, viu? Vai ficar muito cheio. Mas tem um cara ali em Taguatinga, gente, eu vou te falar um negócio. Sabe aquele primeiro prédio ali do lado direito ali? É, pois é, depois eu falo mais, viu?